Vocês são uma porra, eu nem conheço vocês, eu quero a minha bolsa e o meu celular, e não ouve tocar a mão em mim, não ouve tocar a mão em mim, não ouve tocar a mão em mim, a minha bolsa e o meu celular. Seja homem, seja homem, seja homem, seja homem Porque eu sou profissional também Então você seja um homem Um homem Seja um homem Filho da puta Leva, leva, leva pro desacato ela, hein